Fala galera, a dica desse aparelho da HP é da memória tá, esse é o 14R050BR, então ele vem já com 4GB ZDR3 Memória PC3L tá, Smart ó, você pode colocar como só tem um slot, um pente de 8, por exemplo, esse aqui é um Kingston também, PC3L, tá, você pode colocar um pente único de 8 Agora galera, SSD nessa máquina é o seguinte, ele já tá com SSD, mas dá um trabalho pra desmontar ele, como não tem um tripé, não deu pra fazer um vídeo Mas tem que tirar a tampa, tirar o teclado, tá, é bem complicado, é capaz de você encontrar vídeo no YouTube aí, eu vi um vídeo aí ensinando a desmontar ele todo, tá, mas fica muito bom com SSD